Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje, estão trazendo mais um vídeo aqui, mais um apresentando mods. Pessoal, tô aqui na fazenda... Essa fazenda não tem nome, né? Verdade. Burrice. Tô aqui no Mato Piba. Pessoal, qual que seria o nome da nossa fazenda? Hum? Agora, agora eu tô na dúvida. Realmente, não tem nome a fazenda. Puts. Bom, pessoal, tô aqui no Mato Piba. Eu ia falar na fazenda de novo, cara. Que isso? Tô aqui no Mato Piba pra trazer um mod que é muito útil, muito legal também. E eu descobri que ele existe na vida real, então me deixou mais ok pra estar utilizando ele. Porque ele é um pouquinho overpower, mas eu acho que pra esse mapa aqui, pras dimensões do Mato Piba, o que a gente tem que fazer nesse mapa, ele ajuda muito. Eu acho que com 3 dele na fazenda, você consegue agilizar o serviço num nível absurdo. A gente tá com, infelizmente, só um, porque o meu dinheiro é sempre curto, né? Apesar que... Meu Deus, que bagunça que fizeram aqui. Larguei os pião aqui ontem trabalhando, olha só. Que narquia, gente. Meu Deus. A gente fez uma mega colheita de canola. Ah, pessoal, desculpa não ter feito live ontem, né? Vou ter que tirar esse aqui daqui. Deixa eu já até... O tanque tá vazio. Ah, já sei qual que é. O que tá plantando algodão. Deixa eu só tirar essa CR daqui. Vou usar aqui o mod Super Force. Só pra tirar esse aqui daqui e deixar o funcionário plantando aqui, porque ele tá agilizando aqui o plantio da soja. Beleza. Só fiz aí pra ele tá... A gente vai ter uma mega colheita de soja aí. Então, hoje é noite, tá, pessoal? Ontem eu não fiz live, mas eu abri o servidor aqui pra gente fazer uns testes com a galerinha. Então, pessoal, me sigam aí nas redes sociais, principalmente no Discord, pra quem quiser jogar comigo. Porque durante o dia eu não costumo avisar, certo? Mas eu abro o servidor aqui volta e meia. No caso, agora ele tá aberto. Só que, infelizmente, eu não tô no Discord, porque eu esqueci de abrir o Discord. Se eu for tentar abrir agora o meu PC trava. É nesse nível aí. Então, vocês já viram ali o veículo que eu vou estar apresentando hoje. O que que ele é? Ele é um mod que faz passar calcário mais rápido. Ele agiliza muito o processo de passar calcário. E, por exemplo, meus campos chegaram no nível que todos estão precisando de calcário. E aí, o que que você faz? Você tem que passar calcário. Porém, é um serviço que é muito demorado você utilizando as máquinas originais do game. Ou você pega uma dela e edita. Ou, no caso, você usa esse mod que eu tô trazendo pra vocês. É um mod pequeno, ele não é pesado, já que ele usa o mesmo... Ele usa modelos que já existem no farm. Que é o Case Titan. Eu já tinha visto ele esses dias. Inclusive, eu já postei ele na Total Farm. Mas, não tinha... Eu não tinha posto ele aqui, sabe? Eu não tinha colocado ele aqui. Mas, daí o pessoal falou que queria ver como é que era e tudo mais. O pessoal que tá jogando comigo, né? Que é quem aí se arriscou a baixar todos os mods. Eles falaram, ah, bota aí. Então, um mod a mais, um mod a menos. Não vai fazer diferença. Mas, o Case Titan, realmente, ele é muito útil. Eu não me arrependo nem um pouco de ter posto ele aqui. Falando em mods, pessoal. Eu upei o pack de mods aqui do mapa. No Mediafire e no Mega. Então, eu vou tá deixando na descrição pra vocês. Então, se vocês quiserem baixar aí pra noite, já tá jogando comigo. Vai tá bonitinho na descrição pra vocês. Inclusive, também, o pack de download e meu save game tá upado lá na Total Farm. Eu vou tá upando lá conforme for, fazendo alguma grande mudança aqui no mapa. E... Então, vocês têm essa Mega Fazenda linda pra vocês aí. Eu acho que na hora que eu upei o save, tava com tudo plantado, bonitinho. Então, tá essa Mega Fazenda pra vocês. Eu já colhi o trigo aqui e a cevada. Então, vocês já sabem, né? Esses campos dessa região aqui até lá em cima. Até o campo de cana, no caso, né? Os campos que tem as culturas padrões do jogo, eles são pros animais. O campo de cana é pra vender. E aquele campo onde eu ia plantar choupo. O choupo... É... Conversei com o grangeiro. Assim, a gente fez uma brincadeira e tudo mais, né? Eu tô com 24 mil mudos de choupo ali pra vender. A gente fez a brincadeira aí e tudo mais. Mas, assim... Eles falaram que realmente eles não sabiam. E eu achei muito legal a atitude do grangeiro e do Lost em falar que eles realmente não sabiam, né? Porque o mapa dessa dimensão, pessoal, não é fácil testar. Não é fácil deixar tudo 100%. E eu até andei fuçando nos XMLs. Não alterei nada, tá? Grangeiro ou Lost. Eu não alterei. Eu só olhei mesmo pra ver o que poderia ter acontecido. Eu não sou nenhum especialista nem nada, né? Mas eu... Fussar, eu sei. E, tipo, tá tudo lá. Não sei por que não funcionou. O Lost deve saber. E ele falou que vai estar corrigindo na V2. E... Isso é muito legal, né? O pessoal saber... Ter consciência de que nada é perfeito, né? E falar que vai estar corrigindo, sabe? Trabalhar pra deixar ainda melhor. Esse mapa, eu acho que é o mapa... Atualmente, o mapa mais famoso e mais legal de se jogar no Farm BR. É óbvio que... O Juliano mesmo falou que essa semana que vem... Essa semana acho que sai pros patrocinadores do canal dele. E semana que vem... Ou daqui a um mês, no máximo, já vai estar saindo mais mapas. Mas, assim... O impacto que o Mato Piba teve no... Na comunidade do Farm foi muito legal. O grangeiro gamer, salve pra ele aí que fez o mapa, né? Que idealizou o mapa. O grangeirinho que modelou o Lost que fez os in-game. O trio aí... Acho que eles não tinham essa... Essa ideia do sucesso que ia fazer o mapa. E ou já tinham e fizeram com isso a consciência. E parabéns pra eles de qualquer forma. Porque esse negócio de você ter essa sede... Você só tem dois barracão e uma prancha de lavagem. Que não vem nem com a lavadora, né? Grangeiro. Só vem a prancha mesmo. A prancha de manutenção ali, digamos assim, né? E uma caixa d'água, né? Não posso esquecer da caixa d'água. E depois você faz o seu mapa do jeito que você quiser. Igual... Esse é o meu mapa. Se você for ver o mapa, por exemplo, do Murilo da Total Games. Se você for ver o mapa do Grangeiro. Se você for ver o mapa do Ayrton. Do Lost. Do Tiozão Game Zero. Se você for ver o mapa de todo mundo que tá jogando nesse... Se você for ver a sede de todo mundo que tá jogando nesse mapa. É diferente uma da outra. E isso é incrível. Foi um negócio muito legal. Uma idealização que realmente mudou aí o jeito do farm. E aí, tipo... Você faz do jeito que você quer. Ah, você não gosta de trabalhar em campo grande? Sei lá. Faz um milhão de campo pequeno. Você gosta de trabalhar em campo grande? Igual eu vi. Eu vi foto de cara que pegou, tipo, daqui pra baixo. E fez um campo só. Ou seja, ficou quase com o dobro do campo 19. Que é o maior campo do mapa. Faz. O mapa é teu. Você faz do jeito que você quiser. Isso é muito legal. E a minha eu fiz desse jeito aqui, né? Eu acho que ficou bem legal. Eu e o menino Prilampus aí a gente idealizou aqui um mapa bem legal. E se vocês quiserem tá baixando essa template, digamos assim, do jeito que tá aqui. Depois fazer as alterações de vocês. Tá pra download lá no site da Total Farm. Só dar uma pesquisadinha lá em Save Game. Dita Save Game que vai aparecer o meu. Vai aparecer todos os Save Games que tá upado lá. Aqui eu tô plantando algodão. O bichinho parou aqui porque acabou o fertilizante. Certeza. Ah, ali tá plantando a soja. Tem que botar esse outro trabalhador ali pra trabalhar aqui também. Então hoje é noite mega colheita de soja. Então, recadinhos dados. Pra quem não sabe, live de segunda a sábado após as 18 horas no YouTube. Vamos ao que interessa. Eu gosto de conversar com vocês, trocar essa ideia aí. Eu que tava carregando aqui também, né? Isso aqui demora um tanto pra carregar. Acabou o meu calcário? Ah não, a esteira tá fora de alcance ali. Depois eu tenho que ajeitar aquilo ali. Bom, explicar pra vocês o que é o Case Titan. O Case Titan é um pulverizador de fertilizante sólido. Pelo menos é o que tá com essa configuração. Porque ele é modular, tá? Ele é tipo o R4045 do... 4540, 4045 da John Deere. Que você consegue tirar a parte de fertilizante dele e pôr uma de spray sólido. De fertilizante sólido. Eu não tô com amassamento de cultura justamente pra tá mostrando pra vocês. Como que ele é útil pra calcariar. Uma coisa que existe no farm, é óbvio que na vida real eu não poderia fazer isso. Se eu calcariar antes de... Depois de plantar, eu mato ou planta, né? Provavelmente por causa do... Da composição do calcário. Mas aqui no farm ele permite isso. Então eu vou tá mostrando pra vocês já que eu também tenho que aumentar o rendimento da minha soja, né? Pra gente ficar rico. É... Igual eu falei, ele pulveriza calcário a 18 metros de barra a 30 km por hora. Então ele é muito rápido na pulverização dele. Deixa eu explicar o que é isso facilitar. 18 metros não é tão grande? O calcário é relativamente grande sim. Ele usa um sistema pneumático que empurra o calcário por esses tubos. Certo? E aí cai o calcário em todos os tubos. E a animação do calcário tá bem legal. Só que... Deixa eu explicar pra vocês. Por exemplo, no farm ele não importa a velocidade que você tá trabalhando. O gasto é o mesmo. Pra calcário. E fertilizante líquido. Mas o fertilizante sólido e a semente não. Você só gasta conforme você anda. Então ele gasta um valor lá em litros por pixel do mapa que ele completa com... Ele gasta pra cobrir aquela área. Certo? Então ele não tem esse porém. Já o calcário e o fertilizante líquido. Se eu ligar ele vai começar a gastar. Eu liguei ele tava começando a gastar. Eu não tinha jogado nada. Você viu? Eu não me mexi. Ele já cobriu aquela área. Mas mesmo assim. Se eu ligar ele vai gastar. O fertilizante líquido também é assim. Porém quanto mais rápido você anda. Mais rápido. É... Menos... Você consegue cobrir uma área maior. Utilizando aquele mesmo tanto. Pelo menos no calcário. Eu sei que no original do game. O imperador e o rubicom. Ele tem uma relação velocidade. E... E consumo um pouco diferenciado. Porém como esse aqui é um mod. Ele tem essa mesma função. Ele gasta um certo tanto naquela velocidade que ele tá trabalhando. Então tipo assim. Eu coloco 18 mil de calcário. E eu consigo por exemplo. Esse campo aqui com 18 mil. Eu sei que eu consigo cobrir. Com... Utilizando as... As calcariades do padrão do jogo. São essas duas aqui. Não consigo cobrir aquela área. Certo? Ah ele é um pouco menor. Mas não consigo cobrir. Entendeu? Então é isso. A diferença. Aí você liga aqui. E... Só vai. Ele é um mod muito útil. Eu acho que... E fora que ele trabalha muito rápido. Até que o custo de calcário assim. Não é tão menor. Você não tem uma economia tão grande. Mas tem um pouquinho de economia. E... Só que ele tem um... Uma utilidade dele de modo geral. É muito boa. Tá com umas falhas aqui nesse campo estranho. Tem que dar uma organizada nesse campo aqui depois. Mas a utilidade dele assim é imprescindível. Se você tiver uns três desse. No caso eu já vou ir calcariando até lá na frente. Se você tiver uns três desse no seu mapa. Cara. Você consegue calcariar o mapa muito rápido. E principalmente para quem joga em mapa grande. Como é aqui o... Mato Piba. É um mapa gigantesco. O... E você joga com o calcário ativado. Calcariar é um negócio que demora absurdo. Então se você consegue agilizar isso. O processo mais demorado é só fazendo. Você agiliza o ciclo de plantio e colheita. Então. Minha intenção é logo depois que vender a canola e a soja. Comprar mais uma colheitadeira. A gente já está com três. Comprar mais uma colheitadeira. E comprar mais um case Titan. Provavelmente. Porque a plantadeira a gente tem que estar com as plantadeiras bem grandes. Mas temos que dar um upgrade mais para frente sim. Mas vai ser bem legal. Então. Deixa eu só mostrar ele na loja ali né. Desligar ele aqui. Padrãozinho aí. Para mostrar ele na loja. Eu queria mostrar ele no funcionamento. Então aqui no mapa... Nesse mapa do Mato Piba. Ficou bem legal. Ele na loja fica aqui em proteção de cultivares. E é esse aqui ó. Ele não tem nenhuma configuração. Porque afinal também é V1. Eu acho que a V2 dele pode ser bem legal. E se tiver... É... Se tiver como trocar isso aqui né. Seria bem legal. Bem interessante. Eu estou quase pondo o... 4045 da John Deere aqui. Porque ele é modular. Então fica bem legal também. Mas eu acho que não. Acho que já está bom de certos mods. E ele é bem legal. Eu vi que existe uma configuração do Case Titan. Só que é um outro modelo. Que ele tem uma roda só na frente. Eu achei bem legal aquilo lá. Eu acho bem legal esse tipo de veículo. Tem uma roda só na frente. Mas ele é bem bonito mesmo. Bem legal. E como eu disse não tem nenhuma configuração. Ele tem a capacidade aqui. Aqui marca 28 mil. Mas é só um erro de... De XML lá tá. Ele é 18 mil e não. 28 mil. Ele tem 410 cavalos. É relativamente forte. Ele usa o motor de um trator aí da Case né. Eu acho que é o Magnum provavelmente. Então ele é bem forte. 1230 litros de tanque de combustível. Se eu não me engano o tanque de combustível dele é essa lateral dele aqui ó. Só que aqui não tem. Ele tá na V1. Ele não tá tão detalhado. Principalmente essa parte aqui não tá tão detalhada. Mas eu sei que na vida real se eu não me engano a parte do tanque de combustível são essas duas laterais dele. É bem legal né. O cardano dele não gira. E o sistema pneumático dele aqui precisa ser modelado um pouco mais bonitinho. Que na vida real ele é um caixote bem maior aqui. Com um negócio de distribuição, um monte de caninho e tudo mais. Porque ele usa um sistema pneumático. Que vai dando um soco de ar né. Digamos assim. Empurrando o calcário pelos tubos até as pontas. É bem legal. Bem interessante isso daí. Calcário Fertilisense Fólido. Eu não sei se isso aqui calcaria na vida real né. Mas. Não sei. Tudo é possível. A tecnologia agrícola é uma das mais incríveis do mundo. Sem dúvida nenhuma. Então pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Certo. Apresentei aqui o case title. Link pra download na descrição pra vocês. Tudo certinho. Tudo bonitinho como sempre. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Live após as 18 horas. Por hoje é só. Ah não. Tá impossível ele tá aqui. Borris. Já corrigindo aqui ó. Eu não tinha visto. Borris. Então. Finalizando aqui. Por hoje é só. Valeu. Falou. E até. Até mais pessoal. E aí Tchau, tchau.